As ruas de Damasco estão tomadas por milhares de cartazes dos candidatos à presidência da Síria. Após três anos de conflito, destruição de bairros inteiros, bombas de arma química e milhares de refugiados, o país se prepara para um importante passo democrático. Entre os candidatos estão Bachar Al-Assad disputando a sua reeleição, Maher Abdul Rafiz Rajar, legislador de Alepo, e Hassan Abdul Al-Nur, deputado de Damasco. A população só deve ir às urnas em junho. No entanto, já comemoram a existência do evento. Esse sírio lembra que a eleição é um direito democrático de qualquer cidadão e um importante passo para a Síria voltar ao eixo democrático. Já essa outra revela que pretende votar em um candidato que realmente defenda os interesses de sua população. Pela lei síria, cada candidato deve ter o apoio de 35 dos 254 membros parlamentares. A eleição deve ser realizada no dia 3 de junho, em regiões controladas pelo governo de Al-Assad. Já aqueles que moram no exterior podem votar no dia 28 de maio. A eleição deve ser realizada no dia 3 de junho, em regiões controladas pelo governo de Al-Assad. A eleição deve ser realizada no dia 3 de junho, em regiões controladas pelo governo de Al-Assad. A eleição deve ser realizada no dia 3 de junho, em regiões controladas pelo governo de Al-Assad. A eleição deve ser realizada no dia 3 de junho, em regiões controladas pelo governo de Al-Assad.